Bem pessoal, os três erros mais comuns de quem toma do colax, bisacodil é o princípio ativo, do colax é o nome de marca dele, o mais conhecido, que vocês perguntam muito aqui no canal por esse nome, né? E eu gosto de falar o nome de marca porque acaba que a maioria das pessoas acaba conhecendo mais o nome de marca, porque é até mais fácil de falar, de memorizar, do que o princípio ativo. Mas o importante pra gente médico e pra você paciente é entender o princípio ativo, porque aí vai dizer todo o funcionamento. E quais são os três erros mais comuns de quem usa o do colax, né? Primeiro aspecto, ele é um remédio muito utilizado pra pisão do ventre. O paciente tá falando, ah, o meu intestino tá preguiçoso, tudo isso. O que é que ele faz? Ele age no intestino aumentando o peristaltismo, então por isso que vai fazer você ir no banheiro mais fácil, né? E também absorvendo um pouquinho mais de água, um processo quase irritativo do intestino, por isso que você consegue ir no banheiro. Primeiro erro é você não entender isso. Então, ele não vai resolver a causa do seu problema intestinal. Ah, Júlio, eu tomo ele, eu vou no banheiro. Sim, mas por que você não tá indo no banheiro? Então, em primeiro lugar, aquele remédio que vai melhorar aquele sintoma, que é a prisão de ventre, a obstipação, a constipação. Se você não souber a causa de nada, vai adiantar. E aí vem justamente o segundo problema. O primeiro é você não entender que ele é um sintomático e achar que ele tá tratando alguma coisa, quando ele não tá tratando nada, ele está tratando um sintoma, né? E o segundo aspecto é que, a depender da causa da prisão de ventre, o tratamento é completamente diferente. Então, ele pode piorar e agravar um quadro. Por exemplo, se você tá com o intestino obstruído, porque tem um tumor, obstruído porque teve, famosa, que o pessoal deu uma volta no intestino, teve alguma coisa, um vulvo, uma coisa dessa, pode piorar, pode agravar. Por isso que o remédio que parece banal, parece simples, não precisa receita, você compra em qualquer lugar, mas que ele pode agravar um quadro sério. Pacientes com apendicite, né? Tem o quadro inflamatório, tem um quadro infeccioso, toma essa medicação, pode agravar. Pacientes que estão com problemas infecciosos intestinal, que passaram por algum tipo de procedimento e tem uma abrida lá atrás, né? Que é forma de uma cicatriz que o intestino não tá funcionando direito, pode agravar também. Então, esse é o segundo erro mais comum de que eu percebo que os pacientes fazem, né? Achar que aquilo tá tratando a doença, quando não tá tratando a doença e poder agravar a doença, levando ao quadro até mais grave, né? Por isso que é importante você entender. E o terceiro erro mais comum que eu vejo nos pacientes é fazer uso crônico. Como assim, Júlio? Por exemplo, tem muitas pessoas que, pode ser genético também, né? Que tem um ritmo intestinal um pouco mais dificultoso. Às vezes, pode ser por comportamento, não bebe água direito. Então, tá até um vídeo só explicando isso, né? Como melhorar o seu trânsito intestinal, né? Não bebe água direito, não faz atividade física direito. Às vezes, a medicação que a gente dá... Eu tenho muito paciente com queixa disso, obstipação, constipação, porque aí é problema de coluna. Então, ele toma os remédios pra dor na coluna, que às vezes até eu mesmo passei. Esses remédios prejudicam o trânsito intestinal e acabam prendendo um pouquinho. Os remédios xilex, remédios que têm derivado de morfina, eles fazem isso mesmo. Não tem jeito, né? Ou, param de andar um pouco, tá com dor, então não tá andando direito. A caminhada, a atividade física, exercício físico, melhora o trânsito intestinal. Então, se você não faz atividade física, faça, que vai melhorar. E também a questão alimentar. Alimentos ricos em fibra, né? E beber bastante água, né? E aí, o que que acontece? O erro, às vezes, que esse paciente comete, né? É justamente isso. Ele não tá fazendo essas medidas. E aí, vai tomando a medicação. A medicação faz ele no banheiro. Ele sente aquele alívio. E começa a fazer uso crônico. É como se o corpo se acostumasse àquilo. Então, ele cria uma dependência do remédio. O intestino, ele precisa do remédio pro trânsito funcionar. Então, é muito arriscado você tomar essa orientação médica. Espero que tenha ajudado. Um abraço.